O congresso começou com uma surpresa para os servidores. A organização trouxe a música para dar as boas-vindas aos participantes do evento. 46 palestrantes devem passar aqui durante o período de formação dos 1.300 profissionais da educação. Este ano traz o tema Desafios, Protagonismo e Caminhos para uma Educação de Qualidade. Estão participando professores das redes Municipal, Estadual e Ensino Privado de Francisco Beltrão e região, além de estudantes das universidades. E esse congresso é muito importante porque ele faz parte do programa de formação da Secretaria e a partir dele é que todos os desdobramentos da formação dos professores do ano de 2020 estarão embasadas neste congresso. Formação de Música, Arte, Educação Física, Alfabetização, Matemática, Jogos. O retorno às aulas será no dia 10 de fevereiro, mas parte da equipe já voltou dia 27 de janeiro. Os diretores, por exemplo, para organizar os espaços para receber as crianças. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os servidores receberão formação continuada durante todo o ano de 2020. Lembrando sempre que a educação é considerada o mais importante de qualquer município, de qualquer estado. A gente tem trabalhado muito nesse sentido, no sentido de ter uma educação de qualidade. Esse evento de educação abre o ano letivo da Rede Municipal de Educação de Francisco Beltrão. Música